Porque eu... Que já chegou hoje Bom, como vocês sabem Chegou a nova incubadora do Dino Como eu falei pra vocês Que ela ia chegar dia 17 Então dia 16 começou a recarga do Dino Que dava o projeto Dá um projeto por uma recarga de 100 diamantes Então com o diamante você já consegue um projeto E aí hoje veio a incubadora Parece que a incubadora é a mesma Vem o Dino verde, o Dino vaquinha O Dino rosa, o Dino monstro O Dino azul e o Dino amarelo Então parece que é a mesma coisa Ainda Então é diferente Aqui é 3, 3 Aqui é 5 E aqui é 7 pedras Eu acho que tá a mesma coisa Que as outras incubadoras É a mesma coisa galera É a mesma coisa Pelo que eu me lembro Eu acho que era uma pedra E um projeto Dino verde Quando ela chegou da primeira vez Mas agora tá no preço normal da incubadora mesmo Tá no padrão da incubadora Comenta aí o Dino que você queria pegar Ou o Dino que você pegou Eu queria pegar o Dino verde Mas só falta o projeto E também a pedra da evolução Mas eu não vou gastar Porque eu tô juntando diamantes Pra gastar na loja misteriosa Não tô esperando Eu não tava esperando a incubadora do Dino Eu só tava esperando mesmo a loja misteriosa Então é por isso que eu não quero gastar os meus diamantes Na incubadora do Dino E ainda os criadores de conteúdo Estão aí dando códigos Como vocês já sabem Você que segue aí alguém famoso Sabe que eles Eles dão a garena da códigos pra ele Tem uns que soltam tudo de uma vez Que é um monte de código Tem gente que Vai fazendo É tipo Alguma coisa E alguma coisa Em troca da Essa Esse código né E dentro vem qualquer um desses Dinos Eu acho que é Acho que é 5 desses Dinos Eu acho que é menos o Dino verde Então é todos esses Dinos aqui E que vem no código Quer dizer Pode vir um deles tá Não vem todos Pode vir qualquer um desses Dinos aqui É E é bem legal Eu gostei disso Eu não tenho né Que pena Porque Porque a garena não dá código Né Eu queria dar pra vocês Mas infelizmente Não dá né Não tem como Infelizmente né galera Mas o resto aí Tá dando tudo códigos Pros seus Inscritos Os streamers aí Todos os criadores de conteúdo aí Eu acho né Aqui ainda estão dando códigos Porque eu vi Acho que ontem estavam dando Acho que hoje também Então cada um escolhe aí Um dia pra dar E aqui né Lembrando do farra de verão É Pra coletar os tokens né Faz a farra dos tokens Do dia 18 do 1 tá Parece que vai dar a roupa Da A124 galera De graça Então Trocando com as bolas Deixa eu ver aqui ó Eu acho que é aquela roupa mesmo ó Presta atenção na roupa Que eu vou mostrar aqui pra vocês Cadê a personagem né Pra mim mostrar ela Aqui ó A124 Entrando aqui A roupa dela É essa aqui galera Essa roupa aqui Que vai dar de graça dela Então você que tem ela Você pode pegar também A roupa dela Deixa eu ver se é ela mesmo É essa roupa mesmo O panda É 10 tickets de diamante 10 tickets 15 na verdade Do arma royale E 20 fragmentos do cubo Só que aí eu não sei Se vai ter mais Tá galera Então aqui ó Observação Resgate 30 das bolas De Bolas festivas né No seu correio do jogo Então aqui Deixa eu ver aqui ó Eu já faço login E já pego mais 30 Que eu acho que eu tenho 60 Deixa eu ver se eu não me engano Eu tenho 70 Na verdade Tenho 70 aqui Deixa eu ver Não Outros Cadê 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 Aqui ó Tenho 70 Então amanhã Eu vou conseguir mais 30 Que vai dar 100 certinho Galera Então Eu tava falando mesmo Que ia dar 100 Pra todo mundo Mas aí eu não sei Se é com 100 Que troca por uma dessas coisas Ou tipo é 25 com fragmentos do cubo 25 aqui com os tickets 25 com mais tickets 25 com o panda E 25 aqui Mas eu acho que não vai ser isso não Eu acho que você vai só poder trocar uma vez Eu acho que é isso Só uma vez Mas mesmo assim Tá dando coisa de graça né galera Eu acho que eu vou pegar o fragmento do cubo Porque o cubo é mais difícil de pegar Então vale mais a pena Do que pegar tickets E não pegar Nada né Ou você pode ter a sorte De ganhar alguma coisa Lá no sorte royale Mas eu não Não quero muito pegar não Porque na verdade Eu consegui Pegar acho que com tickets O novo Diamante royale E o arma royale Eu não quero muito pegar não Então dá pra esperar o próximo E talvez tenha algum evento né Então Acho que eu não vou querer pegar os tickets Então vai ser o fragmento do cubo mesmo Até porque eu já tô quase chegando a 100 Então vai ser bom mesmo eu pegar Uma coisa bem legal galera É que o novo sorte royale duplo Vai vim sim no Brasil E bem provável que nos outros servidores Que só tinha chegado no servidor da Indonésia Ou eles são muito apressados Ou não sei o que aconteceu Mas eles chegaram bem primeiro lá Bem primeiro bem antes né E aqui uma pessoa comentou Vem pro servidor brasileiro Aí o estagiário da Garena falou Vem sim dia 24 Então tá aí a data certinha Dia 24 Novo sorte royale duplo E galera Aqui no servidor de Latam Já chegou aqui a recarga Do festival lunar Que recarregando um diamante Ganha o avatar E também o banner Do novo personagem Álvaro E também aqui Ganha a granada do dragão dourado Com 500 diamantes Tem servidor Que tem alguns servidores aí Que tá dando de graça E esse servidor aqui Tá dando por carga De 500 diamantes Meio triste né galera Espero que no servidor brasileiro Chegue de graça também Mas não sei não O evento pra começar Nem chegou Nem veio o festival lunar Eu espero que quando acabar O farra de verão Ele venha né Porque Tá acabando Já tá acabando Já o evento do festival lunar Aqui E ainda não chegou Dia 25 Tá dizendo aqui Que é dia 25 Festival lunar Nesse servidor E ainda não chegou No servidor brasileiro E o evento De samurai zombificado Voltou aqui No servidor também De latã Só que parece que Você tem chance De conseguir a máscara Não é a calça angelical Mas tem também O samurai né Então deixa eu mostrar Aqui pra vocês Que é a mesma coisa O evento aí E não mudou nada né Então é pra invocar O samurai E tudo mais A mesma coisa Acho que é o mesmo Valor de diamantes Deixa eu ver 40 Ah não Aqui é 200 diamantes No servidor brasileiro É 240 Só isso aí Que mudou Então é isso mesmo E aqui também Atualizou o cubo mágico Como eu falei pra vocês Que é atualizar o cubo mágico Eu não sei se atualizou No servidor brasileiro Mas eu acho que atualizou sim Também Porque eu não vi Mas eu acho que atualizou também Então parece que No servidor brasileiro Chegou o pacote Águia do crepúsculo Quer dizer E também O pacote Águia de prata Chegou no servidor brasileiro Hoje Aqui é servidor de latã Mas eu acho que chegou Os dois hoje mesmo No servidor brasileiro Depois você vai lá E confere E galera No servidor da indonésia Chegou um evento Bem diferente Do que a gente está acostumado Que é de sushi Que ganha o dom muerte Também ganha o pet Até esqueci A pantera A pantera noturna E também Algumas coisas aí Não é muita coisa não Mas o evento É tipo Você Aqui ó 19 diamantes 49 diamantes E 19 diamantes Eu não sei Se você tem que gastar Os 19 diamantes Para abrir um desses daqui É muito diferente Aí eu abri um prato Assim com sushi dentro Então a Laura Também E não dá muita coisa não É porque o dom murder Lá não deu de graça Eu acho que deu de graça Só que foi De uma forma difícil Não foi assistir A live E todo mundo ganharia Não Não foi isso não Foi Outra forma Então ele voltou aqui Então é tudo Ele voltou aqui Por diamantes Só que é nesse evento Aqui tem as informações Do evento Só que Tá escrito em Indonésio Então não dá pra mim saber Mas Comenta aí O que vocês acharam Do evento Eu Se eu saber de mais coisas Vai que ele vem Pro servidor brasileiro Talvez ele venha mesmo Ou talvez não Mas eu acho que ele vem Vem de alguma outra forma Porque tem Outros eventos Assim também De comida Assim digamos Nos outros servidores E nesse servidor Também da Rússia Eu acho Se eu não me engano Também chegou Mas ele chegou Com várias outras skins Não foi com Apenas aquele Dom Werther Que chegou lá No servidor da Indonésia Vou mostrar aqui pra vocês Chegou várias skins Aqui como vocês estão vendo E o valor de diamantes É menor ainda Olha galera É bem menor E tá dando mais recompensa Aí Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Cada servidor Cada servidor Cada servidor Eles fazem O que eles quiserem Lá no servidor deles Galera Aquela skin lá Dos aventureiros A feminina acabou chegando No sorte royale Nesse servidor Espera entrar aí Pra vocês verem Chegou em sorte royale Tá bem carinho 400 diamantes 10 giros Mais um E também tem cubo mágico É tipo um diamante royale Normal Só que com essa skin aqui Ela é legal Essa skin aqui Não sei se ela é melhor Que a masculina Mas tá bem legal Não sei se deveria ser Também sorte royale Comenta aí Se acha que deveria ser Mas esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Já vai deixando seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Se você puder Ativa o sino de notificações E não esquece De me seguir no Instagram Tá aí na descrição Hoje não tem tanta novidade Assim mas amanhã Tem muita coisa O evento Varra de verão Amanhã a gente vai poder Trocar todas aquelas coisas Lá que eu falei No começo do vídeo E também tem o evento Chamar de volta Que eu esqueci de falar Pra vocês Então calma aí Que ainda tem coisa O evento chamar de volta E que eu acho Que vai dar várias coisas Também de graça Pra gente Então eu falo tudo Pra vocês amanhã Então foi esse mesmo vídeo E tchau galera Até o próximo vídeo E tchau